Olá, sejam bem-vindos ao Jardim Zoológico. O meu nome é Miguel. Sou uma das personagens do Sinais de Vida que está a passar neste momento na RTP. Portanto, estamos aqui no Jardim Zoológico. É o meu local de trabalho. É onde eu passo a maior parte do tempo. Aqui são os escritórios onde tratamos de papelada e dessas coisas. Vou ter uma relação com a personagem Graça. Vou beber café, queres vir? Vamos. Também tenho alguns conflitos com o personagem do Hugo. Se calhar não viste bem, tens de limpar tudo outra vez. Isso é muito interessante. Posso dar uma vista de olhos? O relatório que o Hugo fez. Sim, sim. Vai ajudar-nos a todos. E com o meu pai também, que vem aqui fazer uma cabeça. Orientar novamente a minha vida. Deixa-me em paz. Eu já disse que não tenho nada para te dar. Percebes isso? A nossa história não pode acabar assim. Não, Graça, tu estás enganada. A nossa história nem sequer começou.